Fernando das Olímpias Eu abro os meus olhos, vejo que você não tá Meu coração acelerado, te pedindo pra falar Eu tenho um amor, mas eu quero aquele antigo amor Tenho um amor, mas eu quero aquele velho amor Tenho um amor, mas eu quero aquele antigo amor Tenho um amor, mas eu quero aquele velho amor Quando eu tava comigo, só queria me enganar Tu saia com teus amigos toda noite pra parrar A gente fazia gostoso, mas tu não me deu valor Agora tu tá vivendo a ilusão do nosso amor E nas noites em São São Norte só eu te dava prazer E tu vem com essa história de só pensar em fazer Fazer, 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 fazer amor Fazer, fazer, fazer amor Fazer, 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 fazer amor Fazer, fazer, fazer amor Fernando das Olímpias Eu zero, zero, sete Tenho um amor, mas eu quero aquele antigo amor Tenho um amor, mas eu quero aquele velho amor Pra fazer amor com ela só pensando em você Só não vou chamar teu nome, senão ela vai perceber Eu abro os meus olhos, vejo que você não tá Meu coração acelera, te pedindo pra falar Eu tenho um amor, mas eu quero aquele antigo amor Tenho um amor, mas eu quero aquele velho amor Tenho um amor, mas eu quero aquele antigo amor Tenho um amor, mas eu quero aquele velho amor Quando tu tava comigo só queria me enganar Caia com teus amigos toda noite pra farrar A gente fazia gostoso, mas tu não me deu valor Agora tu tá vivendo a ilusão do nosso amor E nas noites em São São Norte só eu te dava prazer E tu vem com essa história de só pensar em fazer, 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 fazer amor Fazer, 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 fazer amor Fazer, 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 fazer amor Fazer, 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 fazer amor